a marquinha não sério cara como é que tá a vida assim está boa a minha vida em casa não vou contar pra vocês aqui real essa semana a mulher que mora lá em casa bora lá ela descobriu que é obesa não sou eu tô falando foi o médico terça-feira da semana passada ela falou preciso ela disse que tem tiroides eu tô com problema da tiroides e eu falo tudo bem vamos no médico lá para ver o problema de tiroides da mulher chega era uma médica aí cheguei na médica lá para ver o exame de tiroides dela daí era uma hidrocnologista o que é hidrocono é uma vagabunda com 800 reais 800 reais para descobrir que minha mulher é obesa sabe quanto custa o espelho na vanha 50 reais não olha só que merda cheguei mudar em troco foda-se cheguei na médica lá da mulher do 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 tiroides e aí minha mulher lá redonda coitada o filho da puta do caralho quem come ela só eu não e assim eu gosto 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 você bota o futebol é de cara que a briga fica pegam um formulário de coisas fazer pergunta para minha mulher e eu do lado dela né para apoiar né aí a américa bem assim é como é alimentação da senhora a minha mulher de boa Começa o café da manhã Aí minha mulher, oito pão Mas a margarina é light E eu do lado dela Falei, a mulher é Sabe quando você leva a criança no médico? Eu sou aqui, ó, sacado E o almoço E a minha mulher, duas lasagnes E a janta, feijoada E a noite, a senhora come, minha mulher, duas cocadinhas Que é pra tirar o sal da boca Juro, eu não tô inventando nada E a médica, tem infarto na família? Aí minha mulher tem Quantos por cento de infarto? Aí minha mulher, nove Juro Sua mãe, que é minha sogra É obesa, tem alzheimer Aí a médica falou Cara, você Eu olhei pra minha mulher e falei Você É o livro que eu estudei Você tem tudo Tudo, tudo, tudo Meu médico tem tudo que é estudo Tudo, tudo, tudo E aí a minha mulher falou Qual é o diagnóstico? Aí a médica olhou pra casa e falou Então, você tá obesa Tipo um E eu de trás dela aqui A médica você vê E eu, doutora Que assim Eu acho que o negócio mais Uma das maiores ofensas Que você pode fazer pra mulher É chamar ela de gordo Não dá pra você falar isso pra mulher Da gente sair do médico chorando Minha mulher Porra, não chorava, mano Gritava E eu, você é calmo Minha mulher Porque você nunca falou Que eu era gorda Aí eu falei Rapaz, você nunca falou Que o meu pau é pequeno Porque nós se juntamos E dá certo Entendeu? Nós mentimos um pro outro Eu tiro as calças Aí ela fala Meu Deus Que pau grande Aí quando ela tira a roupa Eu falo Meu Deus Que mulher gostosa Por cima eu não aguento não Por cima tem que dar Por cima Por cima eu gosto rápido Por cima eu gosto rápido Deixa que eu vou por cima Cara Fui aqui no centro, mano Eu moro em São José dos Pinhais Nós viemos do centro de Curitiba Até São José com essa mulher chorando Ah! Ah! Eu tô gorda Ah! Eu tô gorda E eu, porra, velho Eu numa situação ruim Eu falei O que é que eu posso fazer Pra te agradar Eu posso fazer Pra você parar de chorar E ela Vamos no Mac Aí você quer morrer, né? Aí foi no McDonald's A ver... A ver... Eu tô com a ver... O que é isso?